A mulher que abandonou o próprio filho e furtou uma mobilete para trocar por drogas. Com exclusividade, ela deu detalhes de como cometeu o crime. E ainda disse que não conhecia o homem que ficou com o menino. A Larissa Dourado acompanhou esse caso. Põe na tela. O circuito de segurança marca 7h25 da manhã. Um homem aparece na Rua 2, no setor leste universitário, em Goiânia. Repare que, além de um capacete na mão esquerda, ele conduz um carrinho de bebê na mão direita. A Luzineide passou no mesmo local cerca de 5 minutos depois e encontrou o bebê. Aí eu olhei, eu vim olhando e vi o bebê. O carrinho, aliás, né? Aí quando eu parei, olhei dentro e falei, nossa, um bebê aqui sozinho? Não é possível? Aí eu olhei de um lado para o outro, não vi ninguém. Aí eu olhei e fui até ali, voltei e toquei aqui a campainha do moço aqui para ele me ajudar, né? Ligar para a polícia, porque alguém já estava atrasado para o trabalho. Agora de saber que ele está bem, que ele está no hospital, que está bem. Ai, graças a Deus, ele está bem. Você ainda quer encontrar com ele? Quero, quero sim, quero ver ele. Ele é muito lindo, quero pegar ele. Ela pediu ajuda para o seu ouvimar. Ele cuidou do menino abandonado até a chegada da polícia militar. Realmente tinha uma criança chorando aqui, nesse ponto, devia ser oito e pouco, mais ou menos. Aí eu vi, estava sozinho, não tinha ninguém. Não vi pai, não vi mãe, não vi ninguém. Quando eu aproximei dela, aí chegou um rapaz correndo, falando que estava procurando a mãe, que ele tinha parado a moto em volta dela para socorrer, certo? E a menina roubou a moto dele, segundo a conversa dele, né? Aí ele pegou, sumiu, não voltou mais. Quando eu voltei para pegar a menina, ele voltou novamente. Ouvimar chegou a conversar com um homem suspeito de abandonar o bebê. Estava passando de moto, aí eu acho que a mãe da neném sentou na minha moto, saiu andando, me deixou com a neném. Aí quando eu fui embora atrás da mãe, para ver se eu achava ela na moto e não saí. Até eu vi a luta aqui da DR-153, voltei o quarteirão, voltei, não achei mais ela. Depois do primeiro atendimento no local, o menino foi levado para o hospital estadual da criança e do adolescente. Graças a Deus, a criança está bem, apresenta só uma pequena obstrução, nasal, mas está tudo bem. Já está acolhida lá no niso prego. Na segunda-feira, a juíza doutora Maria do Socorro vai ser informada e aí vai correr os trâmites legais e as investigações. Pelas informações colhidas pela polícia militar, essa mulher teria abandonado o filho dentro do carrinho por uma das ruas do setor leste universitário. Foi no momento em que o homem de mobilete passou, percebeu a criança chorando, decidiu parar e ver o que estava acontecendo. A mãe estava afastada, percebeu que o homem ficou distraído ali, olhando para o menino. E foi nesse instante que ela subiu no mobilete e fugiu. O homem só foi perceber minutos depois. De acordo com informações da polícia, assim que a criança foi abandonada, passaram-se algumas horas. E a partir daí, essa mulher foi encontrada com uma fralda pendurada no peito em um local de venda de drogas. Ela tem duas passagens de furto, ela já é reincidente em alguns crimes na nossa região. Então a situação dela é essa. E hoje ela deve responder por abandono de incapaz e furto. Com uma exclusividade, a equipe da Record conversou com ela. Minha filha, eu deixei naquele sujeito lá da moto. Eu não sei o que ele fez. Não sei se ele deu para minha mãe. Não sei se ele deu para alguém. Não sei. Mas você já tinha conhecido, você conhecia ele. O que aconteceu? Nunca vi ele. Nunca vi ele na minha vida. Mas o que aconteceu? Você deixou seu bebê na rua? O que aconteceu? Eu deixei com ele, na mão dele. E para que você deixou ele na mão dele? Ah, é loucuro demais. De repente eu já estava perto da minha casa e já estava subindo para a minha casa. Estava pertinho. Você tem outros filhos? Tenho. Quantos? Três. Meninos, meninas? Dois rapazes com esse três rapazes e uma menina. E aí você mora com a sua mãe? Como é que é? Com a minha mãe, com o meu pai, com a minha família. Ela confirmou que tem vícios em drogas, mas nega o abandono do filho. Faz uso de alguma coisa? Eu fumo. Eu sou usuário, mas assim, com o meu filho eu não fumei não. Com o meu filho eu não fumo não. Seu filho você não trocaria? Fora. Joguei fora, joguei fora. Eu peguei mesmo na mão, mas joguei fora fora. Quase não fumei, nem fumei. Bateu arrependimento agora? E muito. Além dela, o suspeito de 40 anos foi preso por comprar a mobilete furtada. Inclusive, estava foragido da justiça pelo crime de tráfico. No local onde foi encontrado a mobilete, deparamos com o autor. Na verdade, ele saiu pulando os muros e a gente conseguiu localizá-lo. Ele está na situação de abandono. Tem passagem por tráfico, por uso e várias outras passagens também.